Fala aí feltões, tudo tranquilo com vocês? Aqui que fala eu vim, tô de volta com mais um vídeo e mais uma vez Clash of Clans no canal. Desta vez trazendo o sexto episódio da nossa série Upando uma Vila Ruim. Pra quem não conhece a série, é uma série onde eu peguei uma vila com centro de vila nível 9, que foi elevado até o nível 9, logicamente, sem que suas defesas estivessem maximizadas. E as Teslas ocultas aqui são prova clara, evidente disso, já que estão todas no nível 1. Meu Deus, né? Então este é o sexto episódio, então são cinco episódios pra trás, estarão aqui na descrição pra que você que não tenha visto ainda dê uma olhada. Então essa vila tava bem pior do que isso aqui, né? E eu estou fazendo essa série pra mostrar pra galera que não sabia jogar ou que upou incorretamente sua vila, que dá pra você conseguir deixar uma vila como esta aqui maximizada sem gastar gemas, né? E num tempo razoável já, que eu jogo umas três horas por dia nessa vila aqui e eu acabo upando bastante coisa, né? Então é isso que eu quero trazer pra vocês. Segundo ponto é agradecer a vocês o feedback que eu tenho tido dessa série. Cara, o feedback tá muito bacana, cara. Tenho gostado muito aí dos comentários de vocês sobre essa série. E isso me estimula cada vez mais a trazer vídeos dela. Então eu tô pensando em trazer um vídeo semanal falando das minhas atualizações nesta vila. E esse vídeo provavelmente vai chegar aos domingos, como este aqui que vocês estão vendo agora, foi lançado também no domingo. Mas bora lá falar das nossas atualizações. Ah, outro ponto que eu ia esquecendo. Eu não trouxe mais vídeos assim falando da vila exatamente. O último vídeo foi de farm, também tá aqui na descrição. Então eu não mostrei a vila naquele vídeo. O último vídeo que eu mostrei a vila realmente tem uns 22 dias que eu fiz isso. E por que tanto tempo depois eu tô mostrando a vila pra vocês? É porque tinha muita coisa atualizando? Não, nem era por isso que eu até atualizei pouca coisa nesse período. Mas foi pelo fato da nova atualização. Então eu trabalhei bastante em cima da nova atualização, usando minha vila principal. E acabei deixando essa vila um pouco de lado aqui. Mas ainda assim fiz bastante coisa, né? O primeiro ponto que vocês veem aqui de atualização dessa vila é o seguinte. Dá uma olhada aqui nos meus morteiros. É, maluco, morteiro nível 7, vai pensando. Tô aqui com dois morteiros nível 7, tranquilinhos. E mais dois em processo de atualização. Um faltando 21 horas e o outro um dia e 5 horas. Ou seja, em um dia e 5 horas eu teria aqui os 4 morteiros no nível máximo para o CV9. Cara, show de bola. Já vai me ajudar um pouco na defesa. O outro ponto que eu fiz aqui, não sei se no último vídeo eu já tinha atualizado essa besta aqui. Mas acredito que ela estava em processo ainda. Finalizou, né? E tô aqui atualizando a segunda besta para o nível 2. Aí você que acompanha o meu canal me pergunta. Mas, poxa, Vinho. Assisti o vídeo teu aí um dia falando de como atualizar um CV9 recente. Você falou que não era para atualizar as bestas antes que se tivesse tropas negras full. E algumas outras tropas também full, além de alguns muros nível 9. Realmente eu falei. Só que, como eu disse aqui, é um CV9 recente. Ou seja, o CV9 que a gente imagina que esteja com uma atualização ali adequada, equilibrada, né? Esse meu CV9 aqui, ele não tá com uma atualização equilibrada. Ou seja, eu preciso de umas defesas fortes. A melhor defesa dentro do CV9 é a besta, né? Que, inclusive, é a defesa que você ganha nova quando você sobe do CV8 para o CV9. Então eu decidi deixar as duas bestas aqui no nível 2, cara. Para me ajudar na defesa, porque eu preciso manter os meus recursos. Elas no nível 1 são muito fracas. Apesar que no nível 2 também, né? Nível 3, eu acredito que já é bem melhor do que essas outras aqui. Até porque é o nível 3, né? Então eu decidi atualizar aqui. Faltam 7 dias para terminar essa atualização. Além disso, atualizei também aqui algumas defesas aéreas. Essas defesas aéreas não estavam no plano para ser atualizadas. Mas às vezes, né? Como eu disse aqui em um vídeo, essa vila aqui é a vila da discórdia. Às vezes você quer atualizar alguma coisa, só que você tá sem tempo para farmar. Por exemplo, se eu pudesse, eu já teria atualizado aqui essas torres do mago para o nível 6. Só que para atualizar aqui, eu preciso de 1.960.000, né? Então, às vezes eu não tenho esse tanto de recurso para atualizar, né? Então eu não tenho tempo de farmar. Acabo deixando uma outra construção aqui atualizando. E acabou sendo aqui as minhas defesas aéreas, né? Que são mais baratas. Pode ver aqui que para ir para o nível 5 é 1.800.000, né? 1.080.000, no caso. Então eu acabei upando aqui as defesas aéreas. Ainda não estão boas, né? Nível 4 aqui é bem ruimzinha. Quando estiverem todas no nível 5, já é um pouquinho melhor, né? Já dá um pouquinho mais de medo de entrar aí com o ataque aéreo. Mas por enquanto tá bem fraco. Na atualização, eu acabei colocando aqui o dispersor aéreo, que foi adicionado ao CV9. Além da minha fábrica de feitiços sombrios, que tá aqui já indo para o nível 2, cara. Então eu tô atualizando rapidamente essas coisas aqui para não ter problema. Uma outra coisa que eu fiz foi igualar aqui os meus quartéis. Eu acho que eu tinha quartel nível 8. Coloquei os quartéis para o nível 9. Não vou mexer com quartel nível 10 por enquanto, né? Se eu for mexer, eu vou colocar apenas um. Para eu ter a possibilidade de atualizar a P.E.K.K.A. no laboratório aqui. Mas como eu não tô utilizando isso aí, eu não vou mexer muito com essas coisas. E tô atualizando aqui o meu quartel negro do nível 4 para o nível 5 para habilitar a bruxa. Mas pera aí, Vinho. Você falou num vídeo que não ia entrar em guerra. E para que você quer bruxa? Ninguém farma com bruxa. É, realmente. Ninguém farma com bruxa, mas eu quero deixar as tropas aqui, principalmente as tropas negras, maximizadas para conseguir ajudar ali nas guerras, né? Com as doações. Então vocês vejam aqui que eu tô com balão. Balão é bom para guerra, né? Então tá aqui nível 6. No último vídeo, meu corredor tava no nível 1. Ele já tá aqui no nível 3. E um processo de atualização para o nível 4. Faltando aqui 11 dias, cara. Puta, é muito tempo. E eu já vou preparar aqui, depois que ele terminar, já vou atualizar para o nível 5. Porque a galera usa bastante corredor, então eu consigo ajudar o pessoal, né? E é esse meu pensamento com a bruxa, né? Então eu tô atualizando aqui para o nível 5, esse meu quartel negro, já pensando na bruxa e pensando numa atualização para ela para conseguir ajudar o clã. Então eu não entro em guerra com essa vila. Eu só entro em guerra quando a gente precisa completar, né? Eu prefiro entrar com uma vila ruim como essa aqui que vocês estão vendo do que colocar um cara novo que acabou de entrar no clã e o cara deixar de atacar. Enfim, prefiro colocar desse jeito aqui. E acaba me ajudando, né? Já que eu atualizo as tropas para ajudar na doação. Quando eu preciso entrar na guerra, eu puxo vilas fracas, né? Porque em si as defesas são fracas, né? São bem fracas. Mas acabo puxando vilas fracas, mas eu tenho tropas que são interessantes para fazer um ataque legal. Uma outra coisa que eu atualizei é que deixei a minha rainha no nível 5. Ou seja, habilitei o primeiro nível ali do manto da rainha. Agora eu tô com a rainha nível 5 e tô com o rei bárbaro nível 6. E tá aí! Essas aqui são as atualizações. Ah, também atualizei alguns muros aqui, ó. Se vocês perceberem, coloquei mais muros aqui para o nível 8. E coloquei alguns muros para o nível 9 utilizando o elixir. Então todos esses muros que vocês estão vendo aqui no nível 9 são muros que eu utilizei elixir para que eles chegassem a esse nível. Aí você me pergunta, poxa, e os muros? Como que você vai fazer? Vou fazer um vídeo, cara. Vou fazer um vídeo aqui com uma dica bacana para atualizar esses muros. Além do farm, que é o vídeo que eu já trouxe da última vez. Eu vou trazer aqui uma dica legal para caramba para que você atualize esses muros aqui sem abrir mão de atualizar as suas defesas. Um ponto legal é que você sempre atualize aqui, né? Deixe atualizando suas tropas negras, que são as mais fortes, né? Ou seja, você já não vai gastar o elixir aqui. Deixar as coisas atualizadas aqui, né? Que gastam o elixir. E outras dicas que eu trarei num outro vídeo aí que é um pouco mais complexo. Eu falarei, assim, diretamente e especificamente sobre atualizações dos muros. Bem, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da atualização. Eu não atualizei o tanto que eu queria, né? Pela quantidade de tempo que eu fiquei sem trazer vídeos. Mas acredito que já deu um up legal, né? Só esses morteiros aqui, cara, né? Já dá para fazer alguma coisa. E eu estou vendo aqui que eu tenho que farmar, né? 21 horas para terminar a próxima construção. E depois, mais 7 horas, termina mais um morteiro. Então, eu tenho que farmar porque tem que atualizar bastante coisa aqui. As próximas construções, logicamente, serão aqui as minhas torres do mago. Vou deixar essas torres aqui. Tem uma no nível 4, já vou mandar para o nível 6. E essas aqui mandar para o nível 5. Aí sim. Porque toda defesa de splash que vem aqui, cara, não tem chance. Vai ter morteiro nível 7. E as torres do mago aqui nível 5 e 6. Então, vai defender bastante, né? Bastante, bastante mesmo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a cada um que ficou até agora nesse vídeo. Já tem 9 minutos de vídeo. Esses vídeos costumam ser mais longos que os normais. Então é isso aí. Muito, muitíssimo obrigado a todos que ficaram até agora nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Um abraço. E é isso aí, galera. Fui! E é isso aí.